Apesar de ser uma semana decisiva de Copa do Brasil devido ao confronto contra o Novo Iguaçu nesta quarta-feira, um dos assuntos mais falados pelos torcedores do Internacional nas redes sociais é justamente o afastamento de Gabriel e de Pena. Afinal, agora é oficial. Ambos os jogadores estão fora dos planos do clube. Inclusive o Internacional, através de nota, informou isto no início desta semana. E vocês sabem como é que funciona a rede social? Se criaram diversas teorias, principalmente em relação ao volante Gabriel. Já foi dito em rede social, inclusive por algumas pessoas que se dizem setoristas do Internacional, de que Gabriel foi afastado, ficou fora dos planos porque está fazendo festa em Porto Alegre. Outros já disseram que é porque ele está tumultuando o vestiário, porque não aceitou a reserva, não está gostando de não receber oportunidades por parte do técnico Eduardo Cudê. Eu apurei algumas informações de bastidores em relação a isso. E a informação que eu tenho sobre o afastamento específico do Gabriel não condiz com nenhuma dessas teorias que estão sendo espalhadas. O que eu recebi foi o seguinte, que Gabriel ficou fora dos planos do técnico Eduardo Cudê, pois teria aceitado muito bem ir para o banco de reservas. E tu pode estar te perguntando, tá Lennon, mas o que tem de mal nisso? Ele não deveria ter aceitado bem? Deveria ter tumultuado? O que houve? Por que isso incomodou o Cudê? Não, não é nada disso. Mas como tu sabe, o técnico do Internacional é extremamente sanguíneo e exige ao máximo de seus jogadores. Quer que os jogadores sempre tenham muita gana de vencer, muita gana de atuar. E ele já falou sobre isso em diversas entrevistas coletivas. E a maneira com que Gabriel lidou indo para o banco de reservas não agradou o treinador do Internacional. Por quê? Porque Gabriel aceitou muito de boa. Em nenhum momento demonstrou que realmente estava incomodado da maneira boa e de que lutaria, se esforçaria mais para disputar a titularidade. Basicamente, a informação que eu apurei em relação a isso é que Cudê detectou em Gabriel uma falta de ambição. Do tipo, olha, fui para o banco de reservas, beleza, acontece, faz parte do futebol e eu vou aceitar numa boa ser reserva. Enquanto Cudê pensava que Gabriel, por ser uma das lideranças do elenco do Internacional, por ser um jogador experiente, por ser um jogador multicampeão, teria uma outra postura. Uma postura mais aguerrida, do tipo, não, peraí, eu vou mostrar para ele que eu posso ser titular. Eu vou mostrar para o treinador que ele está errando em tirar minha titularidade. Eu vou me esforçar, eu vou mostrar mais nos treinos, mostrar que eu sou melhor que o outro e recuperar a titularidade. Mas não foi isso. A informação, portanto, que eu apurei é de que Gabriel lidou com muita apatia em relação a ir para o banco de reservas. E isso desagradou o técnico do Internacional, Eduardo Cudê. Cudê não gostou desta suposta falta de ambição, do tanto fez pelo tanto faz, da falta de, entre aspas, vontade de Gabriel de mostrar mais serviço. E por isso, acabou ficando fora dos planos. Por isso, agora também o Internacional comunica que não conta mais com ele. Em relação ao Depena, o que eu consegui apurar é que realmente foi a parte técnica, junto com também a limitação do número de estrangeiros no futebol brasileiro. Lembrando, no Brasileirão aumentou de 7 para 9, mas o Inter tem um número alto de estrangeiros no elenco realmente, e Depena no ano passado fez um ano muito abaixo, então que este é o motivo para o Internacional não contar mais com o jogador. Mas enfim, esta é a realidade que apurei nos bastidores do Internacional sobre a situação de Gabriel. Nada de festa, nada de noite, nada de tumultuar o vestiário devido a ser uma das lideranças, mas justamente por o Cudê ter notado que ele não estava na mesma sintonia do restante do elenco, não estava na mesma sintonia da filosofia de trabalho aguerrida, de sempre buscar melhorar, de sempre buscar crescer, de ninguém aceitar ser reserva sem querer mostrar mais trabalho. Então, por isso, o Cudê acabou tirando Gabriel dos planos do Internacional. Essa é a informação que eu apurei para trazer aqui para ti. E também se criou para a partida desta noite pela Copa do Brasil uma expectativa muito grande pela estreia dos reforços do Internacional. Fernando, Borré e Thiago Maia. Thiago Maia, que inclusive foi o último reforço anunciado pelo Inter nesta janela de transferências. Bom, Fernando e Borré viajaram, mas Thiago Maia sequer viajou com o restante da delegação do Internacional. Ficou em Porto Alegre para justamente se adaptar fisicamente ao Internacional tão intenso do técnico Eduardo Cudê. Thiago Maia vinha treinando no Flamengo, mas não vinha jogando, ou seja, está sem ritmo de jogo. E alguns colorados têm questionado nas redes sociais sobre quando Thiago Maia, então, vai estrear com a camisa do Internacional. E bom, o volante deve estrear com a camisa do Inter no início do próximo mês, no início do mês de abril. Isto porque ele não pode atuar pelo Campeonato Gaúcho, o regulamento não permite que ele atue, assim como Borré e Fernando. E se o Inter se classificar hoje na Copa do Brasil, só joga pela competição lá no mês de maio novamente. Portanto, Thiago Maia deve estrear com a camisa colorada no dia 3 de abril, no início da Copa Sul-Americana. Esta deve ser a data em que Thiago Maia vestirá pela primeira vez, oficialmente, a camisa do Internacional. E falando sobre a partida de hoje à noite contra o Nova Iguaçu, o chato Nova Iguaçu, segundo colocado no Campeonato Carioca, à frente de Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. Então, sobre a partida de hoje, duas informações. A primeira delas, que todo mundo já sabe, é que o Nova Iguaçu deve poupar alguns titulares. Isto porque eles estão no mata-mata do Campeonato Carioca e consideram a chance de vencer o Carioca muito maior do que vencer a Copa do Brasil. Então, diante disso, vão poupar alguns jogadores contra o Inter para jogar com força máxima no final de semana. Mas eu tenho informações importantes sobre a escalação do Internacional. Porque Kudê deve promover duas mudanças no time titular. A primeira delas é na zaga. Igor Gomes está machucado, sequer viajou ou está fora da partida. E Kudê tem duas opções para reposição. Robert Renan e também Gabriel Mercado. Mas quem deve ser titular será Robert Renan. Isso porque Mercado está há quase um mês sem jogar. Está voltando agora a ficar à disposição do Internacional. Mas como está sem ritmo de jogo. E se trata de uma partida importantíssima. Mata-mata. Vida ou morte na Copa do Brasil. Portanto, Robert Renan deve ser titular na noite de hoje. E a outra mudança muito importante é de Fernando. Fernando deve começar como titular no Internacional. Com isso, Bruno Henrique sai do time. Arangues vai para sua posição de origem. Vai atuar como segundo volante. E Fernando acaba assumindo a função de primeiro volante. Então, na noite de hoje, nós devemos ter estas duas alterações do Internacional. Que começará a partida contra o Nova Iguaçu. Robert Renan na zaga. E Fernando como volante. No resto, é a mesma escalação que vem atuando no Campeonato Gaúcho. A mesma escalação que, neste momento, tem um dos melhores aproveitamentos de todo o futebol brasileiro. É importante destacar também, sobre a noite de hoje, que tem uma pequena mudança no regulamento em relação à primeira partida. Isso porque, na primeira partida da Copa do Brasil, na primeira fase, o empate era vantagem do Internacional. Se a partida acabasse empatada, o Inter classificava. Dessa vez, não tem isso. Se a partida entre o Inter e o Nova Iguaçu acabar empatada, vai para os pênaltis. Mas, é claro, o Inter tem muito mais time do que o Nova Iguaçu. Vive grande momento. O time está encaixado. A tendência é de que o Internacional vença. Até com certa tranquilidade. Embora, eu repito, o Nova Iguaçu vem bem no Campeonato Carioca. Porém, é bom deixar claro que tem esta pequena mudança no regulamento entre a primeira e a segunda fase. O empate já não serve mais para o Internacional. Somente a vitória na noite de hoje. E antes de a gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. Primeiro, o que tu acha dessas mudanças no Internacional para a partida contra o Nova Iguaçu? E também estes afastamentos de Gabriel e de Pena. Qual a tua opinião em relação a essas duas situações? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.